Olá pessoas, como vão vocês? Vocês vão bem? Eu estou ótimamente bem. Minha mão vai um pouco mal ainda, mas vou superar, vai dar tudo certo. Então, boas-vindas a todos! Estamos na aula 6 do nosso curso de Selenium, está muito massa, eu estou me divertindo bastante, e eu queria falar que eu trabalhei pra caramba nessa aula, assim, eu acho que ao todo, assim, deram mais de 20 horas, talvez umas quase 30 horas de trabalho. Essa aula tem um tema um pouco complexo, é uma aula meio cansativa, eu diria, assim, mas é um momento que a gente vai ter que passar e eu sei que vocês vão entender isso. Então, eu já aviso antes, se você estiver vendo isso gravado, pausa esse vídeo, vai no banheiro, pega uma água, pega o seu bloquinho de anotação, porque vai ter bastante coisa pra anotar nessa aula. Então, vamos lá! Bom, aqui, a gente está aqui, nessa aula 6, maravilhosa, lindamente, bonita, e o que eu queria falar com vocês hoje? A gente vai, no roteiro aqui, tem dois tópicos, o único, exclusivamente, dois tópicos, e parece que o segundo tópico, ele não acaba nunca, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai ser legal. A gente vai falar um pouco sobre a teoria dos seletores, como que eles funcionam e por que eles existem. A gente já viu um pouco disso antes, mas chegou a hora da gente formalizar um pouco. E depois a gente vai falar sobre seletores de CSS, ou CSS selector, como você preferir nomear esse tipo de coisa. Então, vamos lá! A gente vai ver um pouquinho de teoria antes, mas não se assuste, vai dar tudo certo, eu tentei ser o mais gráfico e visual possível, pra poder ajudar e atender todo mundo na medida do possível. Então, legal! O que são os seletores, né? Se vocês quiserem entrar nesse link depois, deixa eu pegar o apontador aqui, do W3.org aqui, são as especificações de como funciona o CSS e o que são baseados os seletores. Essa documentação está um pouco desatualizada, é do CSS2, a gente hoje, no momento, usa o CSS3, mas, tudo bem, peguem esse link depois, anotem ele aí, copiem do slide, o link do slide está aqui na descrição, depois dá uma olhada porque é interessante entender isso, porque isso dá muito poder pra gente, pra poder automatizar, pra poder procurar as coisas. Então, mesmo se você, às vezes, quer trabalhar com raspagem de dados em outro framework, ou se você deseja fazer algumas coisas diferentes, entender a teoria por trás dos seletores é estupidamente interessante, pra todo mundo. Então, eu coloquei aqui uma descrição, vou olhar pro slide aqui, mas os seletores são maneiras de encontrar elementos dentro de uma estrutura HTML, pode ser XML também, que tem uma sintaxe própria e nomenclaturas próprias. Ou seja, o que eu quero dizer com sintaxe própria e nomenclatura própria? Quer dizer que ele vai dar nomes pras coisas de um jeito diferente, e quer dizer que ele também tem uma sintaxe um pouco diferente. Se vocês viram a palestra que o René veio dar pra gente, o René Rocha foi sensacional sobre XPath, então eu deixei todo o conteúdo de XPath centralizado lá, mas se você ficou meio perdido naquela aula, porque foi muito código, talvez assistir essa aqui e depois voltar lá, seria interessante. Então, são maneiras de encontrar elementos dentro de uma estrutura HTML, pode ser XML também, os seletores também funcionam com documentos XML. Então, se a gente for parar pra pensar assim, de uma maneira bem simplória, eu não vou me aprofundar assim, ser bem deep, o w3.org vai fazer isso, então leiam lá depois também, vale a pena, é um material bem robusto e é complementar a tudo que eu vou falar aqui pra vocês. Mas de maneira simplória, é uma maneira, os seletores são maneiras, é uma maneira de selecionar elementos usando atributos do próprio elemento. Como assim atributos do próprio elemento? Você viu que a gente acabou se aprofundando bastante em entender atributos, atributos daqui, atributos de lá, e foi até um pouco cansativo falar tanto sobre atributos. Mas a gente vai ver que não foi de nada perdido. Porque nessa parte, a gente vai precisar falar muito sobre atributos, então é interessante que você tenha visto as aulas anteriores. Por favor, assistam as aulas anteriores. A gente já usou alguns tipos de seletores, né, como findElementByClassName, ByTagName, ById, ByName, que são maneiras de procurar pelo nome, pelo ID, pela tag, pelo class, mas a gente não viu exatamente como funciona essa teoria por trás, né. Em algum momento a gente ia ter que falar sobre isso, e é importante, né. Então, legal. Eu trouxe aqui uma família de Faustos, pra quem não conhece o Fausto, ele... e pra quem não acompanha o canal, veio aqui pra assistir esse curso, o Fausto, ele é um membro honorário aqui do canal, ele faz parte da série de padrões de projeto, então, ele sempre aparece por lá, ele tá tentando salvar o mundo, aqui eu trouxe ele pra gente exemplificar algumas coisas. Então, vamos supor que aqui, isso aqui seja uma comparação com o DOM, né. Vamos pensar que cada Fausto é um WebElement, por natureza, assim, né. Então, por exemplo, se eu quisesse selecionar uma coisa na página, eu poderia falar, olha, seleciona o Fausto pra mim. E a gente viu que isso seria o equivalente a procurar pelas tags, né. Então, seleciona o Fausto pra mim. E aí, ele selecionou todos os Faustos. E a ideia de estudar seletores é porque a gente pode ser mais seleto, né, na hora de encontrar as coisas, né. Então, dá pra ser um pouco diferente do que na força bruta, né. Eu expliquei e falei que na força bruta sempre funciona, mas é interessante a gente aprender ferramentas mais sofisticadas em todos os momentos. Então, por exemplo, se eu quisesse brincar com seletores e falar, ó, seleciona pra mim o Fausto triste. Talvez você não tenha percebido, mas esse Fausto, ele tá com a boquinha pra baixo, assim, tipo, triste. Não tá feliz, igual os outros Faustos tão felizes. Então, é uma maneira, você viu, de especificar um único elemento dentro, baseado num atributo que ele tem, que é tá triste. A gente também pode procurar por outras coisas, né. Por exemplo, procura o Fausto com a varinha. varinha de condão, ele é mágico, ele tem alguns poderes mágicos, né. Então, a gente poderia selecionar pela varinha de condão. Da mesma maneira que poderia falar, olha, seleciona o Fausto com a roupa rosa choque. Que é especialmente um único Fausto, tá vendo? Que aqui a gente foi bem descritivo, né. A gente tinha o Fausto com varo, o Fausto com a camisa rosa choque, tem o Fausto triste. Então, a gente pegou um atributo e explorou ele até a maior consequência de não poder ter conflito em achar, encontrar esse atributo que é único nesse momento. Então, mas existem outras coisas, né. A gente pode procurar diferentes maneiras, né. Então, por exemplo, eu poderia falar, ó, seleciona os Faustos, filhos de Faustão, que é esse primeiro aqui, que são filhos de Faustos. Ou seja, são todos os Faustinhos. Tanto o Faustinho normal, quanto, que é igual a todos os outros Faustinhos, quanto o Faustinho rosa choque. Então, a gente conseguiu encontrar dois elementos fazendo uma busca a partir dos filhos, né, pensando na árvore como se ela fosse uma hierarquia, né, o dom. Então, é muito legal procurar desse jeito. Também poderia encontrar de outras maneiras, né. Outros elementos. Selecione os Faustos, que são filhos, selecione Faustos, filhos de Faustão, né. Então, aqui a gente tem o Fausto triste, o Fausto padrão e o Fausto com a varinha mágica. Então, a ideia por trás de trabalhar com os seletores é essa de entender exatamente o que a gente precisa encontrar, né. Então, o CSS Selector que a gente vai ver hoje é uma maneira, das várias maneiras, poderia usar as coisas do Selenium para procurar, poderia usar XPath, mas a gente vai aprender CSS Selector hoje. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é apresentar o nosso caso de uso, né, da aula de hoje, né. Então, é o primeiro, vão ter dois, mas basicamente a gente vai trabalhar a aula inteira nessa página, então eu quero que você preste atenção nela. É uma página bem simples, talvez mais simples do que a gente tenha visto antes, mas é interessante que aqui a gente consegue mapear vários conceitos que são importantes. Então, aqui a gente tem esse HTML bem simples, né, é um formulário, a gente já aprendeu formulários na aula passada, então ele tem uma ação que é a ação de rodar na própria página, ele faz um get, o que significa que ele vai deixar aquela URL grandona, com um query string, aí tem um H2, um form group, outro form group, outro form group, tem três form groups, e cada um tem um pedacinho, né, o nome, o label e o input, o label e o input, e o último só o input, porque ele é só o botão. Então, é basicamente essa a estrutura da página que a gente vai trabalhar hoje, e é interessante notar que ela é bem simples, mas a gente consegue explorar isso de diversas maneiras diferentes. Então, para a gente entender o DOM, claro, sempre é legal trazer o DOM das coisas, né, vocês já tem o DOM de ler o DOM mentalmente, mas eu prefiro trazer para a gente revisar algumas coisas. Então, basicamente, essa página tem três divs, né, três divisórias, e elas são divisórias baseadas no form group, na classe form group, e essa última aqui tem uma outra classe, né, é uma lista de classes, né, ela tem form group e form btn, não me pergunte o que significa agora, porque a gente vai ver daqui a pouco. Então, é basicamente isso. E o CSS dessa página é bem simples, né, ele tem um asterístico, que é selecionar todas as coisas, então ele botou a mesma fonte em todos os lugares, alinhou tudo no centro, e colocou a fonte da cor branca. Aqui a gente tem a classe do formulário, que deixou ele tomato, né, que é esse laranjinha aqui, e tem o display em bloco, e a margem o padding, ou seja, ele tem 100 pixels de distância, tanto da parte de cima e da parte de baixo, quanto da direita e da esquerda. Se vocês olharem aqui, é exatamente essa distância aqui que a gente configurou. E tem o input, que é o widget 100%, né, então todos os inputs têm um pedaço inteiro da div, né, só para ficar um pouquinho mais claro, e a gente tem um label, que é um form size, é o font size de 20, né, para ficar grande e para ficar mais bonitinho essas palavras aqui. É basicamente isso que a gente tem aqui, eu sei que vocês não querem entender ao fundo o CSS, mas aqui a gente já está usando seletores, então depois você vai entender que a gente usa seletores para fazer guias de estilo, quando a gente está desenvolvendo as páginas. Então, sem mais delongas, vamos conversar sobre o CSS Selector. Então, para a gente tentar olhar lá no fundo do poço, assim, sabe, a gente vai entrar deep nesse assunto, mas eu vou começar as classificações aqui agora. Então, existem quatro tipos de seletores. Existem mais tipos, mas são abstratos, vamos dizer assim, e a gente não vai tratar deles. Existem os seletores básicos, que são aqueles simples, né, que a gente já viu, ah, busca pela classe, busca pelo ID, que são seletores mais comuns. Tem os seletores de grupo, que eu junto dois seletores em um só. Tem combinadores, onde eu combino opções de um seletor com outro seletor. E tem pseudo-seletores. Pseudo-seletores, eu não vou tratar, a gente não vai falar sobre pseudo-seletores. Eu peço perdão pelo vacilo, mas daria para a gente fazer um curso inteiro, só sobre CSS Selector. É sério, é um assunto que dá para se aprofundar muito, então eu preferi cortar a parte do pseudo, e eu deixei um link para a gente aprender os pseudos treinando na mão, assim, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É bem divertido. Então, vamos lá. Dentro dos tipos de seletores básicos, a gente tem alguns seletores. Por ID, que a gente já conhece, por tipo, eles chamam por tipo o que a gente chama de tag, tag name no Selenium, por classe, que a gente também já viu, e tem alguns novos, por atributos, universais, e os combinados de todos esses. Posso combinar universal com atributo, classe com universal, tipo com classe, a gente vai ver isso daqui a pouco. E a ideia dos que a gente vai ver agora, nesse primeiro momento, vamos chamar de primeira parte da aula, são os básicos. Então, vamos seguir aqui. Primeiro, a coisa que a gente vai ver é os seletores por ID. A gente já sabe usar por ID, mas aqui ele tem uma linguagem um pouco diferente. Então, eu trouxe a página da aula passada, onde a gente estudou IDs, para a gente comparar um pouco a sintaxe. Aqui, a gente tem, olha que interessante, a gente tem aquela página que a gente tinha, separado as minhas linguagens preferidas. Então, olha que interessante, aqui a gente tem o ID. ID Python na página. Aqui, eu vou sempre trazer o HTML, para a gente ir comparando, assim, e eu vou marcar de vermelho, as coisas que estão sendo selecionadas naquele momento. Isso não quer dizer que a gente não vai botar a mão na massa, mas é interessante a gente ver, sabe, acontecendo aqui, para não ficar muito abstrato. Porque esse assunto é muito abstrato, e ele é um pouco complexo. Então, olha que interessante. Aqui, quando a gente vai buscar, a gente vai chamar o selenium, assim, Find Element by CSS Selector, que é um método que a gente não tinha usado ainda, da classe do browser. E, para falar que eu quero um ID específico, eu uso o hashtag, ou cerquilha, como você preferir chamar isso, foi o nome que a gente deu, foi a mesma coisa que a gente usou na aula passada, quando a gente estava explorando os estilos. Então, o CSS, para definir ou encontrar um ID específico, ele usa o cerquilha. Então, aqui, cerquilha Python, a gente foi e encontrou, via CSS, o elemento que a gente queria. Isso aqui é uma string, a string tem cerquilha e python. Então, cerquilha, para indicar que a gente vai buscar um ID, e python é a mensagem que a gente tem, que é, de fato, o valor do ID. Então, a gente poderia fazer isso de determinadas formas, por exemplo, busca para mim o ID Haskell. Então, ele trouxe para mim, ele selecionou esse elemento, que é a div, que tem o ID Haskell. Então, se eu falasse, olha, busca para mim o Lisp. E, dessa maneira, a gente já viu, trabalhando por ID, mas é interessante a gente ver a sintaxe. Então, é sempre uma string, e aqui, nesse caso, não faria sentido a gente usar find elements. A gente discutiu isso na aula passada, mas ID é feito para ser único. Então, sempre que a gente coloca um cerquilha, significa que a gente está buscando um único elemento. Não faria sentido a gente colocar elements, ou buscar vários elementos, porque não existiria esse caso. Então, legal, a gente só viu a sintaxe disso, porque a gente já sabe como esse seletor funciona. Então, vamos por tipo ou tag, que era o que a gente estava usando como tag name, até esse determinado momento. A gente sabia buscar tags usando o método selenium, find element by tag name, ou elements, no caso. Aqui eu trouxe o esquema do seletor. Aqui no seletor, ele é bem simples. Eu só preciso falar qual é a tag desse elemento, e ele vai trazer para mim. Então, por exemplo, eu falei aqui, olha, form. Está vendo que aqui não tem cerquilha, não tem nada. É literalmente purão assim o nome do elemento. Então, traz para mim o form. Ele selecionou o formulário inteiro, e tudo que tinha lá dentro, mas ele selecionou só o formulário, não os elementos internos do formulário. E eu poderia falar, olha, seleciona para mim por div. Então, também poderia buscar por div. A gente já viu essas classes, mas é interessante ver nessa sintaxe. E aqui por label, a gente poderia fazer por qualquer tipo. Aqui, o find elements faz sentido. Então, por exemplo, busca para mim todas as divs, todas as tags que são divs, ou todos os tipos div dentro do HTML. Então, ele selecionou aqui, a gente também já tinha visto isso. Uma outra coisa é classe. Classe a gente também já viu, por class name, no selênio, find element by class name. e aqui a gente tem uma sintaxe um pouco diferente, que eu acho até minimalista. Eu acho bem bacana de usar essa sintaxe do CSS para procurar classes. Então, aqui a gente falou, olha, busca form group. E ele me trouxe quem tinha a classe form group aqui dentro. E uma coisa que vale ressaltar, é que aqui tem um ponto. Então, sempre que eu quero me referir a uma classe, então você está vendo que aqui ele tem um seletor diferente. Quando eu quero id, eu boto cerquilha. Quando eu quero por tipo, eu boto só o nome do tipo. E quando eu quero por classe, eu boto ponto o nome da classe. Então, você viu que aqui a gente usou atributos, de várias maneiras, mas a gente fez eles serem executados, de uma maneira que é um pouco diferente. diferente, com a própria sintaxe do CSS selector. Por isso que eu disse que os seletores usam sintaxes diferentes. E também podia especificar, do mesmo jeito que a gente trouxe aqui, o find element. Ele buscou só o primeiro, igual o seletor do selenium. E aqui a gente colocou find elements. E a gente tem uma sintaxe aqui especial. Você está vendo que já está casado. A gente procurou todas as coisas que tinham a classe, ponto, form group, que são divs. Então, a gente unificou o tipo e a classe. No seletor do selenium, normal, find element by tag, a gente não conseguiria pegar as tags que tem as classes. A gente acabou fazendo isso um pouco, a gente fez uma função, que fazia um for, lembra? Nas aulas passadas a gente fez isso. E aqui tem um seletor específico. Então, eu quero só divs que tenham o atributo form group. Então, funciona bem dessa maneira também. O que é excepcional. Então, vamos ver um resumão de tudo que a gente viu aqui. Porque eu entendo que são muitas coisas. É cerquilha, ponto, sem nome. O nome com um ponto e o nome da classe. Então, fica um pouco confuso. Mas eu tentei trazer aqui uma estrutura legal. Pensem, imaginem isso como um conjunto. Um conjunto de elementos que estão dentro da página. Então, esse amarelinho que todos eles têm é o elemento em si. O vermelho é a tag ou tipo. O verdinho é a classe. E o id é o roxinho. Então, por exemplo, esse elemento tem a tag div, tem o id 1 e a classe C. Aqui a gente tem outra classe que é G. Cada um tem seu id único. Então, vamos tentar explorar um pouco isso na sintaxe do CSS selector aqui. E resumir tudo que a gente já viu. A gente passou bem rápido nessa parte. Mas é porque esses seletores a gente já conhecia. Mas é interessante visualizar. Então, por exemplo. Find elements by div. Então, CSS selector de div. Só abrimos e fechamos aspas. Não tem nada porque é o tipo. Então, ele me trouxe todos que tinham a tag div aqui. Esse vermelhinho é o que a gente traria na nossa busca. Então, eu poderia falar por div.c. Você viu que aqui diminuiu um elemento. Essa última div é G. Então, ele não trouxe. A classe dela é diferente. Então, a gente trouxe para um outro contexto aqui dentro. E eu também poderia falar. Olha, faz para mim o id 2. Com um cerquilha. E o ponto C. Que a gente também viu essa sintaxe. Que eu posso mandar só o nome da classe. Ponto e o nome da classe. E ele trouxe todos que tinham C. Que são o H1, P, o div. E as duas divs aqui. Então, a gente consegue selecionar e fazer isso ficar mais simples. Mais objetivo de pensar. Às vezes, vendo o código dificulta um pouquinho o código do HTML. Mas, então, vamos codar aqui nossa aula 6A. Eu vou virar. Sempre me viro nesse momento. E a gente vai discutir isso aqui. Então, bora para o código aqui. E a gente vai fazer o que faz sempre. Uma coisa que eu queria falar com vocês. É que eu quero que vocês instalem uma coisa no seu Shell. Para ficar mais bonitinho. Porque eu estou achando que está ruim de visualizar em alguns momentos. Então, a gente pode vir aqui no nosso Shell. E dar um pip install ipython. Porque aí vai facilitar um pouco para a gente visualizar as coisas. Eu já tenho ele instalado aqui. Mas, ele simplifica um pouco a sintaxe. Fica colorido. Fica mais gostoso de olhar. Então, ipython. Aqui já está com o meu venv configurado e tudo mais. Então, quando eu for importar aqui. From selenium.webdriver. Ele já me dá as coisas coloridas. Então, acho que vai ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, espero que vocês instalem esse interpretador. Eu gosto muito do interpretador normal do Python. Mas, eu acho que assim fica mais fácil para a gente visualizar. E trabalhar um pouco junto. Então, legal. Aquele import de sempre. From selenium.webdriver. Import. O seu browser predileto. Porque, até então, os seletores funcionam de maneira igual em todos os browsers. Então, Firefox. Que é o meu preferido. Eu vou abreviar as coisas. Porque os exemplos lá. Se vocês notaram. Eles estão com um B aqui. B de browser. Para simplificar as chamadas. Find elements B. Aqui eu usei B em tudo. Porque B é a abreviação de browser. Achei que ficaria mais simples da gente olhar isso aqui. Então, legal. Vou voltar aqui para o código. Então, aqui a gente vai chamar de B. De browser. E aí, eu vou falar. A B recebe Firefox. Igual a gente sempre tinha. E aqui a gente vai colocar a URL. Que a gente vai pegar. URL. Eu deixei uma cola aqui com todas as URLs. Porque eu queria facilitar. E a gente vai pegar 6A. Nesse caso. Então, essa URL. Vou colocar entre aspas. E foi. Foi, jovens. Agora a gente vai dar um get aqui. B.get. Na URL. Então, browser.get. O link da aula. Acredito que esteja correto. E a gente vai rodar o IPython no modo interativo. Porque a gente pode. E agora a gente aprendeu a usar o IPython. E ele é bem mais simples. Então, aula 061. Que é esse código que a gente tem aqui. Espero que ele abra o browser e dê tudo certo. Legal. Então, a gente conseguiu abrir tudo aqui. Eu vou deixar isso aqui no cantinho. Quando a gente precisar voltar. E a gente vai usar o primeiro seletor. Que a gente viu. Que é o mais simples de todos. Que é aquele seletor de pegar o label. Por exemplo. O label. O tipo. Então, vamos lá. Então, b.findElement. Olha que legal. O autocomplete aqui é da tab. FindElement. Pode dar tab. E ele vai autocompletando. E vai ficando bonito. Então, eu quero pegar o input. Por exemplo. Então, ele vai encontrar para mim. O primeiro input. Eu vou mandar um sendKeys. E esse sendKeys eu vou mandar Eduardo. Porque é o nome. Não é? Ah, eu deixei className aqui. Obviamente não vai ter. É CSSSelector. Autocomplete me sabotando. CSSSelector. Legal. Agora a gente mandou aqui. E tem que estar aqui dentro. Então, Eduardo. Está aqui. E a gente poderia procurar o outro input. Mas para procurar o outro input. A gente precisaria ver como encontrar esse outro input aqui. E a gente só aprendeu a fazer por classes. E a gente ainda não sabe usar os atributos. A gente sabe usar o id. Mas vamos ver o que tem aqui. Para ver se tem algum id aqui. Comentar a fonte. Beleza. FormGroup. Ele achou o primeiro input. Esse input tem um tipo texto. Ele só tem atributos, né? E a gente não aprendeu atributos ainda. Parece que a gente não vai conseguir continuar. Assim. Triste. Então eu vou anotar aqui. O nosso primeiro vamos codar. Porque agora a gente vai aprender atributos. Você achou que nada era planejado aqui? Tudo é extremamente planejado aqui nessa aula. Então sem de quis aqui. Eu vou quebrar a linha aqui. Só para caber na tela. Mas eu não gostei não. Vou tentar deixar um pouco mais bonito. Assim. Tá. Beleza. Então vamos ver se agora ele vai rodar. E vai cadastrar para a gente o Eduardo lá. Fechou o browser? Não. Está aqui aberto. Vou fechar ele aqui. E de novo eu entrei nessa tela. Porque às vezes eu faço isso. Não sei por que. Eu digito atalhos errados. Então ele vai aparecer aqui. Vai digitar Eduardo no primeiro input que ele encontrar. Porque é o que ele sabe. Pô. Massa. Escreveu Eduardo. Porque provavelmente eu deixei errado. Mas ele já escreveu aqui usando o input. Uma outra coisa que a gente podia usar aqui é tentar ver pelos inputs. Se eu procurar dois inputs será que eu não consigo digitar no segundo? Mas aí é força bruta demais. Então vamos usar esse esquema que a gente vai aprender agora para facilitar a nossa vida. Então Eduardo vou deixar aqui. E eu já vou copiar esse arquivo. Deixar ele para o dois aqui. Dois. E daqui a pouco a gente volta aqui. Porque tem mais história para contar aqui. Então vamos lá. Bora para o code. A gente viu que dá para selecionar por input. Nessa página não tinha nenhum ID. E tudo bem. Tudo bem. Também as classes também não ajudavam muito. Porque elas eram divs. Então a gente precisa entender para ser mais especialista. Atributos. Então legal. Uma coisa interessante de estudar. Do estudo de atributos. É que a gente precisa ver. Que existem vários tipos de maneiras de pegar atributos diferentes. Essa referência que eu deixei aqui para vocês. É do developers Mozilla. Então tem muita coisa aqui. Ele vai explicar como funcionam os atributos seletores de atributos. A gente vai dar um review bem rápido. Mas tem muito conteúdo lá. Então fica aí a notinha para você baixar o slide depois. O link está na descrição. E dá uma olhada lá. Então vamos lá. Para a gente selecionar atributos. A gente tem dois tipos de atributos. Que a gente pode ver. O atributo que só abre e fecha atributo. E a gente tem atributo operador valor. Então são dois tipos diferentes. Dois estilos diferentes. Tem uma nova sintaxe no CSS selector agora. Mas ele não está funcionando em todos os browsers ainda. Então eu deixei passar por aqui. Mas eu posso dar uma palinha dele no código se vocês quiserem. Mas o primeiro que a gente vai ver é de atributos. Então quando eu preciso buscar por atributo. Eu posso simplesmente colocar igual a sintaxe que estava ali. Abre e fecha atributos. E o atributo no meio. Sem especificar qual é o nome do atributo. Qual é o valor do atributo. Eu posso aqui buscar. Todos os elementos que contém o atributo for. Então por exemplo. For. A gente viu que era específico de labels. Então aqui ele achou. O primeiro for. O segundo for. Então for nome e for senha. Então a gente já sabe usar atributos. Agora vai ficar mais fácil de usar aquela nossa página. A gente estava bração. Mas agora a gente vai conseguir fazer tudo que dá para fazer. Então aqui a gente tem o tipo. E aí aqui fica mais legal. Porque tipo era exatamente o que a gente precisava. Se eu conseguir buscar o seletor via atributo por tipo. Eu consigo selecionar todos os inputs. E por consequência eu consigo clicar em todos eles. Então. Fica mais fácil. Legal. E também aqui tem outro exemplo com um name aqui. Então buscando por todos que tem name. Aqui foi por type. Então type text. Type password. Type submit. Todos eles tem type. Eu só estou olhando o atributo em si. Não o valor dele. Então por name também. Aqui tem L0, CO, senha, nome. Então também funcionaria nesse caso. E a gente selecionou só os três elementos. Que são definitivamente os inputs. Isso é muito massa. Eu poderia dar um find elements. Por input também. A gente chegaria numa conclusão razoável. Basicamente bem parecida com o que a gente tinha antes. Mas a gente pode ser mais especialista. Do que isso. Olhando a outra parte dos seletores. Então por exemplo. Agora a gente tem um seletor que é um pouco mais especialista. Então a gente tem o atributo, operador, valor. Atributo, operador, valor. Está ficando difícil, Eduardo. Como é que a gente vai resolver isso? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Essa questão de atributo, operador, valor. Significa que eu tenho um atributo e um valor. E no meio deles eu tenho literalmente um operador. E existem vários tipos de operadores. Vocês estão vendo que tem o igual. O asterisco igual. O barra igual ou pipe igual. Depende de como você costuma chamar isso. Tem o chapéuzinho igual. Chapéuzinho igual. Tem o cifrão igual. Isso é emoji, né? A gente usa quando está com vergonha. Mas é dois pontos. E aqui a gente tem o outro atributo que é o til igual. Cada um desses tem um significado diferente. E como eu não queria me alongar muito nessa explicação. Eu trouxe uma tabela para a gente olhar isso. De uma maneira mais simplificada. Para a gente ver como é que essas coisas fununciam. Então a gente tem aqui. O igual é que deve ser exatamente igual. Ou seja, é o match exato. Então o atributo que tem exatamente esse valor. Então eu poderia colocar, por exemplo. Por exemplo, o name que tem o senha. Então é exatamente aquele lá. O asterisco é deve ocorrer. Ou seja, se tiver lá a gente usa. Então é um seletor mais flexível. O pipe é deve iniciar com o valor que eu colocar aqui dentro. Ou dá o match exato. Então se ele é o match exato ou iniciar a gente pode. O chapéuzinho é iniciado em. Então se iniciar com aquela coisa que eu coloquei ali dentro. O cifrão é o terminado. E o till é que um deve ser exatamente igual. Ou seja, porque pode ter várias. Dentro de uma classe, por exemplo. Eu posso ter uma lista de atributos. Não necessariamente um único atributo. Então eu trouxe aqui uma explicação geral. Mas a gente vai olhar isso aqui de verdade funcionando agora. Então olha que interessante. Aqui eu dei um class igual. É a mesma sintaxe. Cochetes. Classe igual ao valor. Então aqui eu quero falar. Todos os atributos classe. Então todos os elementos que contenham class. Classe em que o valor seja exatamente igual. Porque é só o igual. Exatamente igual ao form group. Então aqui eu destaquei dois. O primeiro e o segundo. Aí você deve estar se perguntando. Mas por que não selecionamos o terceiro? Se ele também tem a classe form group. Mas aqui eles vão falar. Para quem se aprofundar e ler a documentação lá do w3.org. Eles falam lá que. Isso funciona com um esquema chamado pattern matching. Ou seja, ele vai bater exatamente o padrão que a gente pedir. Então o padrão que eu quero é exatamente form group. E aqui embora tenha form group. Não é exatamente form group. Tem form group, espaço, form, btn. Então não deu match. Está tudo bem. A gente tenta de outro jeito. Aqui a gente vai olhar e falar. Olha que interessante. Aqui mudou a sintaxe. Então aqui estava igual. E agora vai estar. Asterisco igual. Então asterisco é. Busca todos os atributos class. Em que a palavra group exista. Ou seja, todos que tiverem group. Ou todos que fizerem parte desse grupo. Que tenham essa classe. Então class. Que tem a palavra group. Então ele vai olhar aqui. Form group. Form group. Form group. Então todos tem group. Entramos nessa parte no selector. E aí tem aquele cifrãozinho de dinheiro. Que é quando acaba. E olha que interessante. Eu peguei aqui um all way total aqui. Então ele vai olhar o tipo. Então se tiver o atributo tipo. Aqui tem type. Aqui tem type. Aqui tem type. E ele termina com T. Poderia ser uma palavra inteira. Poderia ser do jeito que você quiser. Aqui eu coloquei T. E aí ele selecionou para mim. Olha. Input type text. E input type submit. As duas palavras terminam com T. Então ele pegou esses dois elementos para a gente. Então selecionou de uma maneira mais simplória. Mais objetiva. Até porque esse aqui termina com D. Password. Então não vai terminar ali. Então não deu match. Então vamos codar um pouco. Que agora a gente vai tentar tirar isso do papel. Essa ideia que a gente estava vendo aqui. E tentar absorver um pouco dos atributos. Uma coisa legal de lembrar aqui. É que a gente estava olhando os atributos antes. Pegando o get attribute do elemento que a gente já tinha selecionado. E o Selenium não tem um seletor específico. Para pegar por tag. Ou para pegar por atributo. Não existe isso no Selenium. Então para fazer isso a gente teria que usar ou XPath ou CSS Selector. E isso é uma mão na roda. Então por isso eu acho que a gente tem que aprender. Então eu vou voltar aqui no slide. Porque eu quero deixar aqui na tabelinha para a gente olhar. Então igual, asterisco igual, barra igual, chapéu igual, cifrão igual e tiozinho igual. Eu vou deixar isso aqui na cola para eu conseguir ver junto com vocês. E eu não esquecer de mostrar nenhum no código. Então vamos aqui para o código. E aqui eu copiei. Lembra que eu tinha deixado essa parte da aula aqui. Já pronta. Porque a gente estava tentando buscar um elemento por CSS Selector. Mas a gente não conseguiu achar exatamente o que a gente queria. Agora eu posso mudar isso aqui. E falar, olha, se eu quero preencher o primeiro form. Qual que é a palavra que tem lá, né? Então eu vou abrir aqui com vocês. Vou comentar essa linha. Opa! Aqui. E vou abrir lá para a gente olhar o que está acontecendo dentro do HTML. É importante, interessante a gente ver isso. Então ele abriu aqui. A nossa pagineta. Isso não devia ter executado. Está comentado? Ah, não. Está certo. Porque eu rodei o código errado. Ok, ué. Não é possível. Mas agora eu entendi. Todas as peças se encaixaram. Legal. F12. Vou colocar isso aqui bem grandão. E vamos ver os atributos que tem aqui. Então aqui eu tenho uma div e tal, tal, tal. E eu quero selecionar exatamente esse input. Então eu posso colocar o input type text. E ele vai ter que encontrar para a gente nesse sentido. Então vamos lá. B.findElementByCSSSelector. Eu vou copiar aqui porque é mais rápido. E aí eu vou falar aqui. O seletor que eu quero é o que tem o atributo. E aí nesse caso eu vou olhar especificamente o atributo. Qual o atributo que a gente quer? Tipo e texto. Para a gente digitar naquele lá. Então type igual a text. Aí você vai, bom, aqui a string não funcionou. Tem que ser aspas duplas. Então legal. Já selecionou o elemento que a gente queria. Então o type text funciona. Conseguimos achar o primeiro elemento. Então eu vou copiar isso aqui. Vou apagar essa parte aqui. Vou colar para deixar isso como referência para a gente usar depois. Eu vou diminuir um pouquinho a fonte. Acho que não vai prejudicar vocês. Então aqui eu tenho o nome, né? Que era aquela coisa que a gente estava procurando. Eu também aqui posso ter o tipo. E vamos ver qual que é o tipo do campo de senha aqui, né? Então senha, ele tem o type password. Então a gente conseguiu dar match aqui. Então type password, que é o campo senha. Legal, massa, funcionou aqui. Será que isso funciona mesmo? Vamos ver se dá match no elemento. Deu match. Então a gente achou mais um elemento. E agora a gente precisa achar o último, que é o input de clicar, né? E aí o tipo dele é submit. Então a gente poderia buscar por type submit. Então aqui é o btn, né? Button, como a gente tinha falado na outra aula. E o type dele é submit. E agora eu posso pegar nome.sendkeys. Se isso tudo funcionar, o meu nome é Eduardo. A minha senha vai ser batatinhas123. E aqui é a senha. E o btn a gente só vai clicar. Então btn.click. E vamos ver se vai tudo funcionar agora, nesse exato momento. Vou fechar aqui. Ele não fechou esse browser, ficou aberto. E eu abri a janela errada de novo. Faz parte. Então vamos executar agora e ver se ele vai preencher o formulário inteiro. Se a gente acertou tudo por atributo. Beleza. Carrega a página, vamos? Não preencheu nada? Ah, ele clicou, né? Então olha aqui, ele colocou na URL aqui tudo pra gente. Legal, vou trazer essa URL pra gente olhar aqui. Eu estava esperando ele aparecer alguma coisa na tela, mas não aparece nada. Ele manda só um request aqui. Então ele trouxe aqui, tal, 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 aula 6, belezinha, tudo o que a gente queria. Nome, Eduardo, senha, batatinhas, 1, 2, 3, L, 0, C, O, enviar e um ponto de exclamação. Então funcionou. A gente conseguiu fazer o que a gente queria. Só que a gente viu que dava pra ser diferente isso aqui, né? Então vamos tentar selecionar o nome de outra forma. Eu vou deixar esse comentado porque vocês podem querer depois. Então eu poderia falar, vamos ver a página aqui, dar um F12 nela e tentar explorar o nosso conhecimento de CSS Selector. Por que não? Esse, eu poderia achar esse outro atributo aqui usando o name, nome. Também funcionaria. Então, name, nome. Esse aqui também poderia fazer diferente, né? Eu poderia chamar ele pelo name e eu não sei exatamente qual é o nome dele aqui. Vamos olhar na div aqui. Então, name é senha. E a gente também poderia achar o botão usando outro atributo, né? Vamos ver aqui o atributo do botão. É o name dele, é essa loucura aqui, L0CO. Depois vocês vão entender isso aqui. Esse L0CO. Então vamos ver se a gente consegue. Agora a gente mudou todos, né? Vamos pegar aqui e vamos deixar isso comentado. Então, usando a tag type. E aqui a gente vai usar a tag name. Vou fechar e vou abrir de novo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ele preencheu, enviou, né? Estão todos os dados aqui de novo. Então, parece que funcionou, né? Pegando tudo por... Está tudo aqui, né? Nome, Eduardo, tal, tal, tal. Funcionou. Legal. Então a gente pegou tudo por name. O que mais daria para a gente fazer aqui? A gente deu full match, né? Então eu vou colocar aqui a maneira que a gente usou, né? Então a gente pegou a ttr de atributo igual a valor. Aqui a gente também fez da mesma maneira, mas a gente poderia ter usado os outros operadores que a gente aprendeu, né? Porque tem vários outros operadores. Aqui não é name, né? Aqui é atributo. Viajei aqui. Aqui é atributo. Então legal. Vou comentar todo mundo aqui também. E vamos usar algumas outras formas aqui. A gente viu por full match. Agora a gente vai buscar usando, por exemplo, algumas coisas diferentes, né? Vamos colocar o de ocorrência agora, né? Então com asterisco aqui. Então a ttr asterisco valor. É basicamente esses três campos que a gente vai procurar. Então vamos descomentar tudo aqui e tentar pegar aqui. Por nome ou qualquer coisa que tenha omi. Aqui a gente vai procurar qualquer coisa que tenha nha. E aqui a gente vai buscar por qualquer coisa que tenha L0. Vamos ver se isso funciona? Espero que sim. De novo, de novo. Espero que funcione. Vamos testar. Então, fechei aqui. Vou rodar de novo. Eu não quero rodar isso com o modo interativo. Acho que não precisa nesse exato momento. Então 6. 2.py Porque o browser vai ficar aberto porque a gente não está dando quit. Então ele enviou e funcionou certinho também. O que significa que está ficando top, né? Então a gente aprendeu aqui usando o asterisco. A gente também poderia fazer isso aqui de outra maneira? Também poderia fazer de outra maneira. Vamos testar? Você está vendo que não tem uma maneira certa de fazer isso? A gente pode pegar por qualquer jeito. O interessante é a gente conseguir selecionar esse elemento. E selecionar ele unicamente. Não fazer seleções de vários elementos ao mesmo tempo. Mas funcionou muito bem, né? A gente conseguiu usar já várias coisas que a gente aprendeu. E várias coisas diferentes. Pode parecer que é simples. Porque a gente está num formulário estupidamente simples. Mas quando a gente for usar isso num sistema grande. Vocês vivem me falando. Ah, mas quando é que a gente vai automatizar um sistema de verdade? Então, sem aprender os conceitos de seletores é muito difícil. Então, vamos voltar aqui. O próximo que a gente tinha era o pipe. Então, por exemplo, vou selecionar aqui. A gente vai fazer a lógica invertida, né? Então, esse primeiro aqui, o nome dele é nome. Então, ele começa com N. Então, é pipe. Vamos ver? Vamos testar com pipe. Aqui é S de senha. E aqui é L. Vamos ver se a gente consegue preencher o formulário. Eu vou comentar o clique para ele não preencher, para ele não clicar. Eu acho que eu fechei o browser. Fechei. Então, vamos lá. Olha que interessante. Ele não conseguiu achar o elemento name. Que começa com name. Então, deve ser exatamente igual ao iniciar. Por que isso não funciona? Vamos testar aqui. Agora seria uma boa hora para eu ter colocado no modo interativo. Então, menos I. Acho que já tem aqui. Isso. Ele deu erro porque não conseguiu achar esse seletor. Esperar ele carregar aqui. Ele já deu erro falando que não conseguiu achar. Então, por que será que ele não conseguiu achar o que iniciava com S? Será que a gente colocar um chapéu funciona? Vamos testar. Funcionou. Por que que isso aqui não funciona? Esse não funciona. Mas se eu colocasse nome, ele encontraria. Porque esse atributo, ele tem uma coisa especial aqui, né? Que eu deixei para a gente conversar aqui. Por isso eu trouxe nessa página de novo. Ele deve ser exatamente. Então, o match deve ser igual ou, sabe? O match deve ser igual, exatamente igual. Ele não vai olhar caracteres, né? Igual o asterístico vai fazer. Então, aqui ele vai olhar exatamente. Ele vai ver bate isso aqui ou inicia exatamente com isso aqui. Aqui ele não inicia, né? Porque a gente colocou só n, né? Ele foi olhando, ó, n espaço depois. Não, não tem. Então, ele confundiu, né? Eu vou voltar aqui no código, porque eu cliquei no código e não mostrei. Então, aqui ele olhou. Ele começa com n, mas ele estaria esperando, por exemplo, que o elemento tivesse um n espaço. E não é exatamente o que acontece aqui. Então, por exemplo, aqui eu poderia usar nome, senha e L0CO. Então, a gente poderia usar com um chapéuzinho e aí a gente ia pegar só os que finalizam, né? Então, por exemplo, eu quero achar aqui, esse ficou com pipe e esse aqui é o do chapéu. E aí, com um chapéu, a gente vai conseguir fazer a analogia que a gente quer. Chapéu, chapéu. E ele vai olhar só se começa. Então, começa com n, começa com s e começa com l. E aí, vou deixar tudo comentadinho aqui. Vamos rodar e ver o que acontece. Vamos ver se ele vai achar os elementos que iniciam com uma letra só que a gente colocou. Funcionou! Funcionou! Massa! Então, eu já estou sem palavras aqui. Quantas vezes a gente colocou isso aqui? Eu estou voltando sempre nesse negócio, eu não sei porquê. Então, a gente fez de uma, duas, três, quatro, cinco formas diferentes até agora. A gente não olhou todos os operadores. A gente poderia olhar mais, né? Os que terminam, os que são... Um deve ser exatamente igual. Mas eu acho que não precisa, né? A gente já viu que dá para fazer de várias maneiras diferentes. Vocês entenderam que os atributos aqui são muito interessantes. Porque dá para fazer loucuras aqui. Loucuras é ótimo. Então, fica aqui a cola aqui para vocês do que a gente fez e a gente já codou essa parte. Então, existe um operador, que é o operador universal. Um operador universal, isso aqui deve ser meio bizarro, né? Você pensa, universal, o que será que é isso? Então, universal é um asterístico. Ou seja, qualquer coisa. Esse operador tem que ser usado com muita cautela. Olha o que acontece quando a gente busca por asterístico. Ele trouxe todos os elementos da página. Ou seja, tudo que tinha lá. Mas aqui, como a gente só estava olhando o form, nessa parte aqui, ele trouxe tudo do form. Mas ele vai trazer tudo. O head, o body, o title, todas as coisas ele vai trazer aqui. E talvez não seja a melhor coisa a se fazer. Evitem usar seletores universais. Ou globais, como você preferir chamar. Não são boas saídas. Quase nunca. Então, a gente já explicou esse. Vamos aqui para os combinados. Esses combinados não são os de combinação. A gente vai ver eles mais para frente. Mas é para mostrar para vocês que é possível combinar coisas aqui. Igual a gente tinha feito lá no class, lembra? Então, aqui eu poderia fazer. Olha, pega o input que tiver o type terminado em T. Ou seja, terminou em T a tag type, o valor da tag type, o valor do atributo type, com a tag input. Então, todas as tags input com o atributo type, que o final do valor seja T. Ou seja, são esses dois aqui. Então, daria para mixar coisas aqui. Então, usar input, usar a tag e o atributo ao mesmo tempo. Isso é mágico demais porque facilita muito. Está vendo que nos seletores que a gente tinha aprendido do Selenium até agora, a gente não tinha visto como misturar as coisas. A gente não viu que dava para fazer uma coisa com outra. Lá no Selenium, nos métodos tradicionais, eles são muito fechados e o seletor abre milhões de oportunidades para a gente poder fazer isso. Então, é muito massa. Aqui eu juntei outra coisa, aqui eu coloquei o input com o type e T no final. Aqui eu coloquei o label, que tem qualquer, qualquer for com N. Aí você vai falar, qualquer for com N, senha. Senha tem N, né? E nome também tem N. Então, ele selecionou, find elements, pegou os dois que tinham aqui. Então, funciona legal. E aqui, o universal pode fazer sentido às vezes. Por que ele pode fazer sentido às vezes? Olha aqui, nesse caso, ele pegou qualquer elemento que tenha um atributo for, que dentro dele tenha um N. Então, aqui a gente colocou tudo, né? Assim não faz muito sentido usar o asterisco, porque assim ele já é equivalente, né? Ele vai procurar em todos. Mas, se você quiser deixar, às vezes o explícito é melhor do que implícito. Isso que diz o Zen do Python. Então, vamos seguir aqui para a nossa continuação disso aqui. Eu não vou codar isso aqui com vocês, porque eu acho que ficou claro. Mas, se não ficou, perguntem mais, a gente troca mais ideia. Então, a gente vai falar de tipos de seletores de novo. Voltar e agora a gente vai ver os seletores de grupo, que são listas de seletores combinadas. Espera aí que a gente vai ver isso agora. Então, por lista, seletor por lista. Ele vai falar aqui, find elements by CSS selector. Aquilo normal, de boa, tranquilo. E aqui eu posso passar mais de um seletor ao mesmo tempo, usando vírgula. Então, olha que interessante. Eu só destaquei as cores aqui. O selênio não vai fazer nada de mais, mas é só para mostrar que todos os labels foram encontrados. E são todos que estão em vermelho. E todos os inputs também foram encontrados, porque eles estão aqui. Eu vacilei, esse aqui era azul também. Mas ele selecionou todos esses elementos, né? O que a vírgula significa nesse contexto para a gente? Então, é pega todos os labels junto com todos os inputs. Então, a vírgula ajuda a gente a selecionar um grupo de elementos. Às vezes o seletor vai ficar muito complexo, mas eu queria continuar ele. Então, por lista de seletores, a gente consegue fazer uma coisa ficar mais bonita, mais formalizada, mais encaixadinha e fica massa de olhar. Fica mais fácil a leitura. Em vez da gente fazer aquelas coisas, seleciona com asterisco e tudo mais, a gente pode deixar mais limpo. Bom, aqui foi a sintaxe mais simples, né? Que a gente está buscando por tag, mas a gente poderia fazer aqueles seletores mega complexos, megalomanicamente complexos com tudo que a gente sabe até agora. Então, eu quero pegar todos os labels que tem for e depois pegar... E junto deles, eu quero pegar qualquer coisa que tenha type e termine com T. Então, ele pegou os labels, os dois labels e selecionou as coisas que terminam com T. Então, aqui, type submit, text e as coisas que são labels e que tem for. Então, massa. Aqui a gente já selecionou um grupo bem específico de elementos. Isso é muito massa. É muito mágico. Eu não aguento. É muito massa. É muito legal. E aí, agora a gente vem para o último tipo de seletores que a gente vai ver hoje, que é uma parte bem complexa. E é por isso que eu expliquei o Fausto lá no começo, porque essa parte é um pouco difícil de entender, de botar na mente, assim, sabe? E aprofundar. Mas são os tipos mais efetivos de seletores em contrapartida, quando a gente precisa buscar coisas alinhadamente difíceis de encontrar. Então, a gente tem aqui irmãos adjacentes, combinadores geral de irmãos, combinadores de filhos e combinadores de descendentes. Calma. Vai dar tudo certo. Então, aqui, eu trouxe um exemplo do Fausto aqui para a gente entender como é que funciona esse esquema de irmãos adjacentes. O que é um irmão adjacente? Lembra que a gente tinha o Dom? E dentro do Dom a gente tem coisas que estão no mesmo nível, né? Existem coisas que estão dentro de coisas, que estão dentro de outras coisas, mas existem coisas que estão exatamente alinhadas, não estão alinhadas dentro de outras, mas elas fazem parte do mesmo nível. Então, por exemplo, se a gente imaginar que o Faustão aqui é o pai, é o avô nesse caso, né? E está todo mundo dentro do Faustão. E aí, na mesma hierarquia, a gente tem os falsos e mais para baixo, ou seja, dentro dos falsos, a gente tem os Faustinhos. Então, aqui, o que eu quero fazer? Um irmão adjacente é quando eu falo, a partir desse que eu selecionei, procura alguém que está na mesma hierarquia que eu e que tenha o seletor X. Então, por exemplo, aqui ele fala, ó, Fausto é o tipo Fausto. Está vendo que a gente já está usando os combinados lá. Fausto com atributo cara, com valor triste, mais vara. Ou seja, eu não estou fazendo uma soma aqui. eu não estou concatenando. Eu estou partindo do primeiro elemento aqui, que é o Fausto triste, olhando os irmãos dele e procurando alguém que tenha vara. Então, funciona mais ou menos assim. Legal? Vamos entender isso no código aqui, porque fica mais simples, né? Olha como isso é interessante. Aqui nos Irmãos adjacentes, eu falei, olha, pega div para mim, ou seja, isso é uma div, isso aqui também é uma div, isso aqui de baixo também é uma div. E aí, na hierarquia da div, pega para mim os br, que estão no mesmo nível de identação aqui, se a gente for parar para olhar. Então, vamos ver, porque ele olhou a primeira div e falou, hum, tem alguém no mesmo nível que eu, qualquer grupo de elementos que tenha a tag br? Então, nesse caso, tem dois aqui, porque eles estão alinhados na mesma, estão no mesmo nível de hierarquia da árvore do dom. Então, partindo de um elemento, pegue outro. Então, encontra qualquer br após de uma div. Ou seja, dentro do mesmo nível, na mesma hierarquia, quando eu encontrar div, pega todos os brs que vierem depois, porque é o elements. Então, Irmão adjacente funciona assim. Do mesmo jeito que eu falasse aqui, olha, sem o S, aqui está no singular, então, pega para mim o H2, a tag H2, e depois do H2, busca para mim, no mesmo nível de hierarquia, a div. Como é um elemento só, ele trouxe só a primeira div aqui para a gente. Então, esse grupo de Irmãos adjacentes é muito interessante, porque a partir de um elemento, eu consigo buscar outros, e tem elementos que são extremamente complexos de encontrar, então, funcionaria bem desse jeito. E assim são os Irmãos adjacentes. Agora a gente tem o seletor de combinação geral adjacente. Então, aqui é interessante, eu trouxe até um elemento novo aqui, que é o Mago. Então, olha que interessante, partindo do Mago, pegue os Faustos. Ou seja, aqui é uma coisa que ele faria, por exemplo, com S no Irmão adjacente, porque ele selecionou aqui, esse é irmão desse, esse é irmão desse, então, essa originou essa, essa originou essa. Aqui, no caso, é pegar todo mundo mesmo. Então, é geral. Então, todos os meus irmãos que estão aqui dentro dessa parte, que tenham determinadas características que eu quiser. Então, partindo do Mago, selecione todos os Faustos. Então, ele consegue achar todo mundo até ou ter outro Mago ou acabar a lista. Então, funcionaria dessa maneira. É bem simples e é muito legal. É muito interessante esse tipo de analogia aqui. Aí, bom, a gente tem aqui, do H2, pegue todas as divs. Então, selecione a div, todas as divs adjacentes de H2. Então, aqui ele buscou, encontrou todas as divs que estejam ao mesmo nível de H2. Então, essa div, essa div, essa div, todas elas estão no mesmo nível do H2. Então, facilita bastante aqui. Aqui, é legal usar sempre S, né? Porque ele, no plural, né? Find Elements, porque facilita de encontrar algumas coisas. Mas, aqui tem o BR, né? Partindo do H2, busca os BRs. Então, pegou todas as quebras de linhas que tinham aqui, porque era geral adjacente. A gente também tem os filhos. O filho é uma ideia de pegar, a partir de alguém, pega pra mim, alguém que é filho dele. Então, partindo do mago, imagina que o mago tem aninhado dentro dele esses dois Faustos. Então, ele fala, dentro do mago, pega pra mim, então, mago maior, quer dizer que o mago é o elemento pai, e Fausto é a coisa que eu quero buscar dentro do nível do filho. Então, funciona nessa maneira. Então, mago pega os falsos que são filhos dele. Aqui eu trouxe alguns exemplos, aquele do BR que a gente tinha. Então, eu falo, dentro da div, busca todos os elementos, então, find elements, onde existe uma div, e dentro dessa div, é aninhada, tá vendo que o BR aqui tá dentro da div. Então, ele traz o BR. Então, ele olhou aqui, viu a div, encontrou o BR. Viu a div, encontrou o BR. Então, ele funciona assim. Então, ele busca o que tá aninhado lá dentro. E aí, a gente tem os descendentes. E descendentes são legais, eu acho que são bem interessantes. E fixa o descendente aí, porque o descendente é importantíssimo pra gente chegar num lugar interessante aqui. descendente. Descendente é partindo do pai, ou seja, nesse caso, eu busquei o avô, mas poderia ser qualquer um na hierarquia aqui. Partindo do Fausto, que é o que tem o nome, Faustão, que é o avô de todo mundo, pega os Faustos. Aqui, no caso do filho, a gente tá olhando pra quem tá aninhado exatamente dentro do nosso esquema. Aqui, no descendente, é busca dentro da hierarquia inteira tudo que você encontrar que seja Fausto. Então, facilita também bastante pra encontrar as coisas. E aí, aqui tem aqui, dentro do form, procure BR. Então, o descendente aqui, você lembra que no passado, aqui no filho, a div pegou só o BR que tinha lá dentro. Aqui, o form pegou o BR. Aí ele pegou o BR que tava dentro da div, o BR que tava fora da div, outro BR que tava dentro da div, outro BR que tava fora da div. Então, ele conseguiu pegar tudo que tava dentro dele, independente do nível de hierarquia, pega todo mundo. E é assim que funciona os descendentes. Então, agora que a gente aprendeu um pouco mais de combinação, você viu que aqui eu mantive os exemplos bem simples, né? H2, div, mas a gente pode usar os seletores completos aqui, né? Então, é um form que tem o tipo tal que é da classe Y e aí vai funcionando. Então, é massa, é muito massa. Então, vamos codar um pouquinho? Eu sei que vocês gostam de codar um pouquinho. Então, eu vou voltar aqui no nosso slide e aqui eu vou criar o nosso arquivo 3. Por que 3? Porque tá na hora já do 3, né? Então, eu dupliquei aqui só pra eu não ter que copiar aquilo tudo, mas eu vou apagar basicamente tudo que a gente escreveu aqui, né? Eu só quero até o get. Então, daqui, agora eu quero fazer o seguinte, eu quero ir das divs, porque a gente pode ir das divs pra dentro do input, não tem problema nenhum. Então, vamos ver como é que isso funciona. Eu vou pegar, então, b.find element by id e aí eu vou especificar aqui uma div, que é a div que eu quero. Então, eu quero uma div e ela tem que ter o atributo, então, ela tem que ter uma classe, então .class, né? Que a gente vai usar, só que a classe dela é form group. E aqui eu vou mandar um find elements pra gente ver o que vai retornar isso aqui. Fechar aqui, agora eu não posso esquecer que é o 3, senão eu vou achar que tá tudo preenchido de novo. E aqui vamos ver se a gente encontra esse elemento aqui. copiar ele. Então, ele achou nenhum elemento que tenha div com a classe form group. Não tem nenhuma div com form group? Como assim, Eduardo? Tem a div e a classe dela é form group. Certo? Form group. Então, vamos tentar olhar aqui e pegar todas as divs. Não pegou ninguém. Porque eu coloquei id. CSS selector. Eu tava achando estranho isso aqui não tá funcionando. Porque eu copiei errado, vocês sabem isso, essas coisas acontecem. Então, div form group. Agora funcionou, desculpem por isso. por isso que eu não gosto de autocomplete. Porque eu tô falando com vocês, tô lendo e eu me confundo inteiro. Mas ele conseguiu pegar. Então, ele pegou todas essas coisas aqui. E aí, a partir disso, por exemplo, a maldição do CLS. Eu quero pegar o irmão adjacente, por exemplo, BR. e aí ele trouxe aqui dois elementos pra mim. Ou seja, ele pegou os BRs aqui que eram adjacentes, esse aqui e esse aqui. Vou aumentar o fonte. Então, ele pegou partindo da div e pegou o BR. Se eu colocasse um element só aqui, em vez de elements, ele me traria um BR só. Que é o primeiro. Então, ele olhou a div e quem tem aqui é o BR. Então, ele pegou esse BR de fora. Massa. Se a gente colocar um ID nesse BR aqui, só pra gente ver qual é o... pra ver se tá tudo certo aqui, né? A minha configuração do teclado nunca funciona no browser do Selenium. Não sei porquê. então ID. Então, eu vou colocar um ID aqui chamado batatinha. E agora eu vou selecionar esse elemento e dar um ponto text. Ponto get attribute ID. É batatinha. Viu? Então, é exatamente esse elemento que ele selecionou pra gente. Se eu perguntasse o ID do segundo, por exemplo, se eu buscasse find elements, pegasse a primeira posição, pegasse a posição zero aqui e a da batatinha. Só que se eu olhar a posição 1 ele não tem que ter nada no ID porque a outra posição não tem ID. Massa. Funcionou. Então, a gente conseguiu pegar esse BR. Eu vou modificar a página aqui um pouquinho mais e vou colocar nesse outro BR aqui um ID pra gente ver que a gente tá pegando ele mesmo. Então, o ID aqui vai ser dentro nome. Pra gente ver se a gente consegue pegar esse aqui pegando a dependência dele. Então, eu vou copiar isso aqui pra gente não perder esse seletor todo que a gente fez aqui. Porque seria uma pena a gente perder isso aqui. Vou tentar deixar daquele jeito menos feio mas não garanto muito não. Então, aqui ele pegou os BRs irmãos de divs que tem form group. Vou deixar aqui comentado. BR irmão de div class form group. Só pra não ficar perdido aqui. A gente poderia procurar aquele BR de dentro. Então, vamos tentar pegar aqui. Legal. Aqui eu dei um element. Então, vamos lá. Eu quero pegar o element que é um único elemento e pegar o ID dele pra ver o que é dentro do nome. Ou seja, agora ele pegou esse elemento aqui. Então, baseado na primeira div que ele encontrou que tem a class form group pega lá dentro esse BR e o BR dele é dentro nome. Funciona. Se eu quiser selecionar isso aqui usando direto o BR que tem o ID então eu poderia pegar aqui form nome pra gente ver um pouco da versatilidade disso aqui. É form como é que eu coloquei aqui? É dentro nome. Dentro nome. Ele achou esse elemento pra gente que a gente procurou aqui. Também vou copiar esse aqui porque esse é bem bonitinho. ficou bem massa né? Nome e fecha aqui. Então ele achou aquele elemento usando esse seletor aqui que tem um ID lá de dentro então a gente começou a juntar coisas então o filho dele aqui a gente poderia procurar também por mais né? Que são os irmãos adjacentes por exemplo do formulário. Vamos procurar? então dentro do form como um todo form pega pra mim os irmãos adjacentes desse formulário então que tem div e aí vou pedir um elements pra gente ver se ele vai trazer as três divs pra gente e vou ver um len aqui direto então não encontramos form mais div o que que eu fiz de errado aqui? Eu queria pegar a partir do form ah é porque o form não tem adjacente né? Aqui pra usar o mais eu teria que usar por exemplo a div e procurar os brs né? Agora eu tenho dois porque o form não tem todo mundo tá dentro do form então não daria pra usar o form é a única coisa que existe nessa hierarquia mas se eu precisasse procurar por exemplo o form a partir do body eu poderia fazer form body por exemplo form ele vai achar um único elemento porque só temos um formulário e aí se eu quisesse procurar todos os brs que estão dentro do body aí eu poderia usar o till till e aí eu quero br então todos os brs que estão dentro do body porque isso não funcionou deveria ter funcionado aqui ele achou ninguém será que é por causa do form form todos os brs também não achou vamos achar o form achamos o form legal dentro do form eu quero os brs então ele achou vários brs aqui dentro do form então dentro do form eu quero selecionar todos os brs que tem aqui dentro por exemplo poderia selecionar todas as div também o geral adjacente tá vendo que isso buga a cabeça é muito é muito conteúdo eu uso isso aqui o dia inteiro e ainda assim eu me perco porque é difícil então eu quero todo mundo ah o geral adjacente por exemplo não tenho nenhuma div que é irmã de form eu tenho eu tenho por exemplo um h2 que é irmão poderia procurar dentro do h2 todo mundo que é geral adjacente div agora sim do mesmo jeito que eu teria brs aqui dentro eu tô viajei aqui total né normal normal faz parte faz parte e agora se eu quisesse todos os descendentes de form que são brs eu só daria um espaço e colocaria br agora ele pegou todos os brs dentro do form todas as divs dentro do form e se eu quisesse todos os labels por exemplo que tem dentro do form também funcionou massa então aqui vamos pegar vamos escrever aqui bonitinho o que aconteceu aqui eu quero dar tag div com a classe form group pegue o filho com id dentro nome nossa bem bem complexo aqui né então por exemplo vamos ver o que a gente digitou aqui por último pra gente não perder então aqui eu quero do formulário então do form pegue todas as tag label existentes ignorando né ignorando a hierarquia porque aqui a gente usou o descendente né então aqui descendente aqui é descendente então aqui a gente usou o filho aqui a gente usou o irmão então a gente conseguiu fazer um pouco de cada coisa né é bastante 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 coisa e eu sei que isso frita a mente né eu eu entendo então eu queria mostrar pra vocês uma coisa aqui que eu separei aqui no slide a gente tinha o bora pro code mas como é que a gente testa essas coisas que a gente tá aprendendo pra gente ver eu deixei esse flakyout.github.io eu quero que vocês entrem lá e programem com isso pra se divertir eu vou abrir ele aqui no no meu browser pra gente olhar eu tenho um browser aberto aqui tenho é esse aqui legal eu vou abrir aquele aquele link que a gente tinha lá eu vou deixar ele aqui nos links porque tem links que eu esqueço viu mesmo fazendo isso aqui esqueci os links então https flakyout.github.io legal esse é o link que eu vou entrar aqui no na nossa url aqui isso aqui é muito interessante porque é um jeito de aprender essas coisas do CSS então ele fala aqui ó selecione os pratos select plate então o tipo aqui você consegue ver aqui não sei se dá pra ver é plate então eu posso falar ó plate ou paut não plate aí ele mandou agora ele vem com o desafio 2 selecione os bentos então bento é aquela caixinha né que coloca comida japonesa então aqui eu tenho bento então bento massa agora ele quer que a gente selecione o fence plate né ele tem um id aqui olha que massa id fence plate então a gente vem aqui por id e bota fence legal passamos dessa fase também agora ele quer que eu selecione a maçã então isso é uma maçã dentro do prato então aqui a gente pode usar o descendente né de prato então por exemplo a plate apple legal mandou fora agora eu quero selecionar esse picles que tá dentro de fence eu poderia fazer id fence e aí o descendente dele pickle legal então aqui tem um monte de coisas pra vocês ficarem brincando testando e é extremamente interessante olhar isso aqui porque tem bastante material disponível aqui e dá pra aprender muito 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 aproveitando que eu abri o browser aqui eu queria fazer um jabá né porque sempre é bom né então a gente tem a campanha de financiamento coletivo esse curso só ocorre porque tem pessoas de bom coração como vocês que me ajudam a pagar contas e me dedicar sei lá 20 30 horas pra fazer uma aula que parece estupidamente simples mas pra simplificar isso foi difícil foi difícil então a gente tá aqui no apoia apoia se.se barra live de python então não deixa de apoiar a gente a gente tá no picpay também que é live de python tem o arroba dunossauro que agora é o assinaturas eu vou fazer um vídeo falando sobre isso ainda não fiz mas eu vou migrar o apoia-se pra cá quando tudo der certo então obrigado e desculpem pelo jabá no meio do vídeo mas eu não podia perder essa oportunidade de fazer esse jabá aqui então legal a aula não acabou não era pra ver pra cá eu vou voltar aqui no slide com vocês então a gente tem o fluckyout.github.io pra fazer essas brincadeiras estudem lá então agora eu vou apresentar o nosso caso de uso supremo dessa aula a aula já acabou mas não acabou ainda a gente vai ter que olhar isso aqui e eu trouxe essa página pra gente brincar aqui é a página onde vão ocorrer os exercícios dessa aula ela tem quatro formulários quatro formulários Eduardo putz que é pra vocês exercitarem, não é? vocês não querem aprender Selenium? então vamos brincar com esse formulário aqui ele tá disponível na aula seis então a aula inteira vai ser dada em cima disso aqui então tudo que a gente aprendeu é pra aplicar nessa página então eu vou voltar aqui e vou criar o quatro então duplicate quatro vou ignorar tudo que eu escrevi daqui pra baixo e vou fazer essa URL virar a aula seis nem precisava ter copiado que é esse aqui eu eu garanto que tá funcionando será? da outra vez eu também tava garantindo tudo e não tava nada funcionando tive que fazer dois deploys no meio da aula vamos lá ver então a gente tem esse formulário que tem quatro formulários é uma página que tem quatro formulários isso aqui é feito com uma tecnologia chamada CSS Grid então pra ficar tudo arrumadinho, ajustadinho assim né então os quatro formulários preenchem a tela inteira aqui tem várias coisas interessantes nessa página como coisas dinâmicas então quando eu clicar aqui ele vai me falar foi selecionado ele é me selecionado então input name igual nome se eu selecionar aqui o outro ele fala input name igual senha pra dar uma ideia geral de como tá a nossa vida no no selector né então aqui mas aqui ele tem os mesmos elementos e tudo mais porque aquele form é exatamente quatro forms né esse era o form que a gente tinha lá que era o tomato e aqui ele tá multiplicado por quatro e aqui as coisas começam a ficar mais interessantes da gente analisar né então por exemplo ah se eu quisesse preencher o formulário da linha 1 coluna 1 ah agora você entendeu que era o LCC0 linha 0 coluna 0 linha 0 coluna 1 linha 1 coluna 0 linha 1 coluna 1 legal aqui a gente pode preencher esse formulário por exemplo Eduardo aí eu clico aqui em senha 1, 2, 3 ele mostra o texto digitado aqui então pra vocês treinarem coisas dinâmicas aqui essa página ela é muito legal pra aprender tem os exercícios pra fazer mas eu recomendo que vocês brinquem bastante com essa página porque tem muita coisa muito conceito legal que dá pra aprender aqui então aí quando eu enviar aqui ele tem que me dar um resultado ali embaixo falando o que eu enviei né nome Eduardo senha 1, 2, 3 que foi a coisa que a gente viu na aula passada e pra isso não ficar tipo só na url aqui porque eu sei que é dose de ficar parceando essa url toda vez dando url parse eu sei então vamos supor que eu queira preencher esse formulário aqui da linha 1 coluna 1 se a gente for olhar o o HTML aqui a gente vai ver que tem algumas coisas interessantes aqui aqui tem a div do grid né que é o que faz essa divisão toda e aqui eu tenho um form L0 olha que interessante que ele já foi destacando o form linha 0 coluna 0 linha 0 coluna 1 aqui eu tenho a linha 1 coluna 0 e aqui eu tenho a linha 1 coluna 1 então olha que interessante aqui agora a gente pode aplicar os conceitos que a gente aprendeu né então por exemplo se eu quiser preencher esse form eu preciso achar a div que tem essa classe aqui né então por exemplo b.find element by css selector dessa vez eu não errei e aí por exemplo eu quero achar o que tem aqui nessa div nesse form que tem esse número e aí eu quero pegar aqui e achar o input que tem sei lá o name igual vamos voltar lá na página porque se a gente seleciona ele ajuda a gente então é o input name igual a nome legal que tá facilitando a página aqui tá uma mão na roda e aí dá um ponto sei lá send keys eduardo não achamos esse elemento por que não achamos esse elemento se a gente colocar só o o descendente também não achamos o elemento hum parece que agora as coisas vão ficar interessantes pra gente brincar aqui vamos ver se a gente consegue selecionar só esse form também não localizamos o form por que que a gente não localizou o form porque isso aqui é uma classe ponto agora achamos o form se a gente for usar aqui do jeito que a gente tava com o o descendente ele continua não achando porque não tem um descendente aqui mas se a gente ah não tem o irmão aqui mas se a gente usar o descendente ele achou e mandou aqui ó nome eduardo yay e aí funciona se a gente quisesse mandar isso aqui no linha 0 coluna 0 também funcionou linha 0 coluna 1 será que funciona que mágico estamos preenchendo todas as coisas ao mesmo tempo então essa era a coisa vocês tem que entrar aqui nessa página brincar e não tem muito o que fazer aqui a ideia é se divertir mesmo então por exemplo se eu tentar buscar por formulário aqui a gente vai achar vários forms né então por exemplo find elements por formulário então form então agora eu tenho vários formulários então eu quero um form que tenha a classe form group form um classe form group ah aqui tem outra coisa o form group é o que tem dentro né então aqui a classe é form tal 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 legal já acabei de fazer já estou errando e aí se eu quiser pegar sei lá dentro dele o input não tenho assim o input lá dentro também não tenho aí você vai falar bom por que não tem por que eu só consigo achar com descendente porque aqui lembra que não é é o form group que está em jogo não é exatamente aquela coisa que a gente queria então por exemplo aqui dentro disso tem uma div agora ele achou a div que tinha aqui dentro e são uma, duas, três divs aqui dentro então eu poderia pegar a div com a classe form 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 group e ele achou as quatro divs nossa achou muitas divs quantas aqui len 12 então é porque cada um tem três né então 3, 6, 9, 12 então é interessante dá pra brincar aqui dá pra aprender bastante coisa eu vou voltar aqui no slide porque eu só queria mostrar essa página pra vocês e como dar uma navegada por cima porque vocês vão descobrir isso nos exercícios sim exercícios então a gente tem três exercícios na aula de hoje é o exercício 5 exercício 6 e zerar o flake out o flake out porque é obrigação zerar isso porque é muito divertido esse site pra você entrar lá e brincar então acho que vale total a pena brincar lá eu vou voltar aqui pra gente ver é o exercício 5 e o exercício 6 então eu vou copiar aqui dos links o exercício 5 porque já estamos aqui o exercício 5 ele tem ele vai te dar dicas do que você tem que fazer aqui então ele falou você precisa preencher o formulário linha 0 coluna 0 massa então eu vou preencher A B aí eu vou enviar aí ele falou agora você precisa preencher o formulário L0 linha 0 coluna 1 A B agora você precisa preencher o formulário L1 então A B e agora o 1 1 aqui você precisa preencher o formulário mentira você já conseguiu terminar massa então você já ganhou esse aqui e o exercício 6 ponto HTML vai exigir um pouco mais de malícia aqui pra resolver eles então você precisa preencher 5 vezes algum formulário e ele fala você precisa preencher o formulário linha 0 coluna 1 então a gente vai ter que começar a parciar as coisas da página aqui vocês aprenderam tudo isso na aula de hoje então linha 0 coluna 1 então 0 e 1 linha 1 coluna 0 agora linha 1 coluna 0 massa já preenchi 2 de 5 agora é o linha 1 coluna 0 linha 1 coluna 0 é de novo esse é randômico acho que eu coloquei o mesmo valor e aí não foi legal agora eu preciso preencher o linha 1 coluna 1 agora o linha 0 coluna 0 agora é o linha 0 coluna 0 esse aqui de novo aí mentira você já conseguiu terminar então você ganhou você já preencheu 5 formulários que eu precisava preencher então esse é o outro exercício então as coisas funcionam bem legais aqui dá pra ver então tem o exercício tem o flukyout então todos os links estão aqui e lembrando que a campanha de financiamento coletivo está rolando então é importante que vocês participem bom a aula de hoje era só isso eu entendo que esse assunto é quebra cuca racha a cabeça no meio assim tem muita coisa pra pensar pra adivinhar o flukyout aquele linkzinho vai ajudar a gente a encontrar as coisas aprender a lógica e tudo mais e lembra que eu falei pra vocês que eu não ia falar sobre um determinado coisa aqui deixa eu trazer aqui vocês pro slide que eu falei aqui que eu não ia usar eu não ia ensinar um seletor aqui um tipo de seletor que era o pseudo e lá no flukyout ele ensina o pseudo na verdade eu não ensinei e deixei pra vocês fazerem lá porque acho que 80% dos exercícios estão usando pseudo seletores pseudo classes pseudo elementos então acho que vale muito a pena olhar lá porque já tem tudo lá então tem esses exercícios eu vou fazer meus agradecimentos mandar um beijo pra todo mundo pra todos os bebês que estão assistindo aí pedir desculpas porque essa aula tá no atrasado tá tudo bem a minha mão tá melhor eu tirei isso aqui porque tava coçando e se eu fico aqui eu fico frenético e é mais alguma coisa pra me distrair no meio disso tudo então é isso obrigado 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 de verdade então se liguem na campanha de financiamento coletivo que tem lá no apoia-se tem bastante coisa legal vai ser ótimo se vocês me ajudarem com isso então eu vou deixar ela aqui no finalzinho aqui pra gente falar então não esqueçam disso é muito importante eu também preciso comer não passa muitas horas fazendo aula então me ajudem custa nada custa né dezão uma coca aqui e você consegue me ajudar aqui então é isso queria agradecer todas as pessoas que assistiram até aqui e falar aqui com vocês perguntar né se vocês já viram esse vídeo que tá aqui embaixo se você já apoia a gente me siga nas redes sociais todo lugar é Dunossauro Twitter, Instagram tudo isso se você quiser conversar comigo no Telegram e acho que a última coisa que eu tenho pra falar pra vocês é valeu e até a próxima beijo tchau 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 tchau